Os pontos de acesso principais da torre foram destruídos na explosão. A tubulação foi danificada, mas continua intacta. Abota as propulsoras no hangar de manutenção. Você pode usá-las para atravessar a tubulação. Abota as propulsoras no hangar de manutenção. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Energia Artex. Entregue-se à causa. Concluída em 2127, baseada em um protótipo desenvolvido pela equipe de pesquisa de Samuel Heine, a Torre Artex, também conhecida como Indutor de Artex, é a maior conquista da UAC. Tchau. 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 Abertura 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 Tchau. 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 Ela está carregando o acumulador de Ardent. Vai tentar usar para abrir manualmente o portal para o inferno. Embora a torre de Ardent não esteja funcionando, a conexão com a dimensão deles ainda é viável. Estamos correndo um risco muito alto, Dr. Hayden. Tchau. Olá e seja bem-vindo ao AC, largo patenteado sistema de filtração de energia Ardent desenvolvido pela Dr. Olivia childcare. Nós somos a única procuração com essa tecnologia capaz de ter generating pura energia do inferno e energia Ardent limpa e controlável. Ela faz sua habilidade funcionar e é transmitida através do universo pela Torre Ardent. Fornecendo toda a energia que uma família precisa para viver uma vida divertida e produtiva na terra e nas colônias próximas Mas não podemos fazer isso sozinhos É preciso uma equipe para fazer isso acontecer Uma equipe de pessoas cheias de energia Energia potencial Libere seu potencial com a OAC Agradecemos o seu interesse na energia áudio do sistema Obrigado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Abertura 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?